Mostra o Virgil contra o Haaland. Aqui, o Haaland vem no X1 com o Van Dijk. O Van Dijk já fica de lado igual o Raul. Ficou de base, lateral, né? E vem esperando o Haaland tomar decisão. Enquanto a cobertura vem chegando, tá ligado? A cobertura não ia chegar, mas ele vai esperando. Assim, ele conseguiu atrapalhar o Haaland, tá ligado? Vocês percebem? Ele conseguiu atrapalhar o chute do Haaland aqui. Ele não deu bote em momento nenhum, mas ele atrapalhou. Ele deixou a tomada de decisão toda com o Haaland. Tipo assim, mano, você que vai definir se vai me cortar ou não vai. Eu não vou te dar bote, tá ligado? Então, o quê? Ele ganha tempo, ele ganha espaço, ele corre pra trás e tenta atrapalhar a finalização, que é o correto, tá ligado? Porque se ele dá um bote no meio do campo, dá um bote aqui e o Haaland dá um tapinha de lado, ou ele faz a falta, é expulso, ou o Haaland vem dentro do gol, tá ligado? Então, ele fez o quê? Correu pra trás. Tem hora que ele tá de costas, tá ligado? Que nem é recomendado, inclusive. É porque ele vai mudar de posição, né? Vem correndo pra trás e vai atrapalhar o chute, tá vendo? Ó o bração aqui, ó, pra atrapalhar o chute, tirar o equilíbrio. Acertinho, mano. Então, assim, não deu bote em momento nenhum. Só correu pra trás. Esperou a cobertura chegar, esperou a movimentação do atacante, tentou atrapalhar. É a marcação perfeita pra parada, tá ligado? É óbvio que se ele dá um bote aqui lindo no meio do campo, fala assim, caralho, foda, que bote seco do Van Dijk. Mas se erra, fodeu. É o 50-50, é o coin flip, né? Pô, pior que esses conteúdos assim, eu acho foda, tá ligado? Óbvio que não é o conteúdo que vende, né? Que é o conteúdo que, pô, caralho, vai gerar muito engajamento, mas eu acho irado. Falar sobre essas pequenas nuances do jogo, tá ligado? De um contra um do Haaland contra o Van Dijk. E eu vou te explicar por que o holandês deu uma aula de como defender profundidade no mano a mano. Eu sou Gabriel Corrêa, analista e scout. Se você gosta de tática, aproveita pra me seguir. Primeiro que o defensor tá sempre em desvantagem correndo pra trás contra o atacante no mano a mano. Mas o Van Dijk sempre manteve os apoios próximos, a postura corporal lateralizada, sem perder o Haaland vista e ainda impediu ele de finalizar com apoios bem colocados. Tanto que o chute sai ruim no meio do gol. É, tipo assim, o Haaland, nesse momento aqui do vídeo, que ele finaliza, pô, ele finaliza desequilibrado e longe do goleiro, tá ligado? Então, assim, pra ele fazer o gol ali, tinha que ser a finalização perfeita. Porque o goleiro tá tranquilo embaixo da trave, tá ligado? Se é que o lance é porque o Haaland não tem capacidade de drible, o Van Dijk fez a mesma coisa com o Mbappé. Induziu pro lado do campo, apoios bem colocados, esperou até o último instante. Absurdo, pô, absurdo. E conseguiu desarmar um dos atacantes mais rápidos do mundo. E esse é apenas um dos motivos que fazem o Van Dijk um dos melhores zagueiros do mundo. Viu? Ele ficou de lado pro Mbappé, deixou o Mbappé decidir o lado e depois buscou, tá ligado? Perfeito. Quem deve entender é o Paulinho no TikTok. Cara, é porque, caralho, é foda, mano. Porque, mano, eu já falei, né? Eu não... Mano, vou falar isso pra milésima vez. Eu sou um cara que sua cabeça dura. Então, eu gosto de defender a minha opinião sempre que possível, tá ligado? Tipo assim, mano, se eu tenho uma convicção, eu vou tentar morrer com ela até o fim. Eu sempre... Eu sou assim, eu preciso melhorar nisso, tá ligado? Mas eu não sou o dono da verdade, mano. Eu vou errar diversas vezes. Só que, porra, às vezes eu falo assim, caralho, mano. Eu não errei. Mas é difícil, tá ligado? Se ele tivesse uma pitada de craque, ele se aproveitava a hora que o Van Dijk ficou de costa? Então, Rianzinho, o momento mais vulnerável do Van Dijk foi ele de costas, ó. Tipo assim, ó. Quando ele tá aqui, esses momentos que ele não consegue olhar pro Haaland, é o momento que o Haaland, se ele fosse um pouco mais habilidoso, ia tentar cortar. Ou então, tá um corte, né? Trazer pra um lado e voltar pro mesmo lado, tá ligado? Tipo assim, aqui, ó. Se, ó, se nesse momento o Haaland vem no facão pro outro lado de novo, ele fudeu o Van Dijk. Se o Haaland é aqui, ó. Van Dijk de costas, virando pra cá, ele vira o pé, tá ligado? E traz pra direita de novo, aí ele fudeu o Van Dijk. Aqui ele fudeu o Van Dijk. Só que, meu irmão, ele não fez, entendeu? Ele não fez. Porque aqui o Van Dijk tá virando o corpo pra cá pra buscar a canhota do Haaland. E o Haaland foi na canhota mesmo. O Van Dijk foi perfeito, mas ele ficou vulnerável. Se é um cara, tipo assim, com o poder de reação muito rápido e muito habilidoso, ele consegue dar aquela penteada de novo pro outro lado, só que aí ia chegar quem, ó? Esse guerreiro aqui. Por isso que talvez ele tenha tomado essa atitude, né? Ele tava esperando essa cobertura. Então, o Van Dijk, no fim das contas, foi perfeito mesmo. É, quem deu essa penteada no momento certo, que deixou o zagueiro fodido, foi o Messi com o Boateng, né? Momentos diferentes? Se o X1 é em situações diferentes? Sim. Mas o Messi, ele vem trazendo pra um lado, quando o Boateng acha que ele vai tomar uma atitude, ele, bum, penteou pro outro. Aí fudeu. Aí acabou com a marcação. Vê o vídeo de 1v2 dele contra o Tottenham? Caralho, vamos ver. Caralho, moleque. Pô, isso aqui é lindo de ver. Tipo assim, pô, nesse momento, tá ligado? O que o Van Dijk tem pra fazer? Mano, apenas temporizar. Porque tá fácil, mano. Você vai correr pra trás, fechando o passe do som e tentando depois dificultar o X1 do soco com o goleiro, tá ligado? Porque, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, né? Eu não sei quais das pessoas do chat jogaram futsal já, na vida. Mas no futsal, que o gol é menor, esse é um momento aqui que vira 2v2, tá ligado? O marcador, ele vai fechando o passe até onde ele consegue e depois ele abre mão do cara da bola e vai marcar só esse cara aqui. E o goleiro vem no X1 com o cara, tá ligado? Então, por exemplo, se isso aqui é no futsal, o Van Dijk ia tentar temporizar o quanto ele conseguisse e em algum momento do lance, o goleiro ia sair, ele ia largar o cara da bola e ficar só no cara do passe. E aí ia ter um contra um do Sissoko com o goleiro e do Van Dijk com o som, pra bola não chegar no gol sem goleiro do segundo pau, tá ligado? Mas no campo, ele não pode deixar esse 1v1 do Sissoko perfeito contra o goleiro, porque a vantagem é muito do atacante, né? Porque o gol é maior, então ele não pode deixar o Sissoko sozinho, solto, pra finalizar contra o goleiro. Então, ele tem que temporizar o máximo possível pra tentar dificultar a ação do Sissoko. E sempre fechando o passe, tá ligado? Então, é mais complicado. Ó, ele vai temporizando, temporizou, deixou o cara sem escolha e dificultou a finalização. Tá vendo? Tipo assim, ele impediu o que o Sissoko queria fazer, que era o quê? Tocar no som. Aí, depois, o Sissoko teve que chutar de esquerda e o Van Dijk tentou, ao máximo, dificultar a finalização, tá ligado? Então, mano, é foda, a marcação do Van Dijk é foda, tá ligado? É foda pra caralho, é muito foda. Dava pra chutar melhor mesmo assim? Dava? Ô, Javier Flex, o Sissoko teve a chance de fazer o gol, tá? Teve a chance de fazer o gol. Mas o Van Dijk meio que fez o possível pra tentar dificultar as chances de gol do Sissoko. É, ele fez o melhor que ele podia. Tipo assim, o Sissoko podia chegar aqui, bater cruzado de esquerda e fazer o gol, tá ligado? E aí, a marcação do Van Dijk seria tirada como se fosse ruim. Mas não, foi boa. É que ele fez o melhor que ele pôde, tá ligado? Eu tenho certeza que essa ação também é baseada em ele saber que é o Sissoko. Com certeza, absoluto. Absoluto, certeza. Ver o Jesus com ele. Por exemplo, aqui ele atacou o Jesus e tomou o corte, tá ligado? E pô, de imediato, o que você percebe? Esse cidadão largou a marcação, largou. Então, o cara entra em profundidade porque ele não acompanha. Ele acha que o Van Dijk vai acertar o bote, o Van Dijk não acerta o bote. E o Van Dijk não precisava desse bote também. Mas ele deu, tá ligado? E tinha uma cobertura aqui, mas não precisava. É porque esse guerreiro não acompanhou também. Vocês lembram que teve uma temporada que ele ficou a primeira liga inteira se tomar um drible, mano? Esse foi o primeiro drible que ele levou nessa temporada? Caralho, foda. Jesus, tem que ir pela cara. Mas, pô, mano, essas discussões das pequenas partes do jogo eu acho que são maneiras. E vou te falar, se pá, são um bom nicho de vídeo pra postar, tá ligado? Tipo assim, ao invés de fazer os vídeos sobre o macro do jogo, que é o que todo mundo faz, faz ele sobre um lance, tá ligado? Como é que foi esse lance? Aí, falar sobre o lance. Que é maneiro. Às vezes é mais legal. Posso focar mais atenções pra isso, tá ligado? Messi versus ele. Deixa eu botar aqui. O Van Dijk pedindo ajuda pra marcar o Messi. Vamos ver. O Van Dijk devolveu pro Messi. Van Dijk em cima dele. O Van Dijk pede, pelo amor de Deus, pra alguém vir ajudar. Pra não levar o primeiro drible da temporada. O melhor zagueiro da Premier League, um dos melhores do mundo, pedindo ajuda pra alguém chegar junto. E dá uma... Pô, mas aí que tá. Pergunta pra vocês agora. Será que ele pediu ajuda aqui só pra combater o Messi? Ou, de fato, ele tava pedindo pro cara chegar aqui pra ele voltar pra posição de origem dele? Porque, pra mim, ele pede pro cara chegar aqui porque esse cara deve marcar o Messi aqui pra ele voltar pra posição de origem dele, tá ligado? Porque o Van Dijk não tem que estar aqui. Óbvio que o Messi é fator determinante nisso, né? Tipo assim, mano, não vou fazer um x-u com o Messi aqui na beira do campo porque vai ser pior pra mim. Mas eu preciso também voltar pro centro da área porque a minha posição é lá, tá ligado? Então, meio que tipo assim, pô, vem pra cá. Pode chegar perto que outra pessoa voltar, tá ligado? É porque é foda, mano. O discurso que o Van Dijk é um zagueiro omisso é legal também de fazer. É porque, por exemplo, em alguns momentos, até a gente vendo aí mesmo aqui na live, eu discordei de algumas ações do Van Dijk durante a partida. Que eu falei assim, pô, ele poderia ter combatido mais a jogada do que ele combateve. Só que, caralho, óbvio que no fim das contas sou eu, pô, dando opinião no jogo do Van Dijk. Mas, enfim, a gente tá aqui pra dar opinião mesmo. Só que, mano, no geral, ele é um zagueiro que, mano, ele vai na boa, tá ligado? Ele vai na boa, ele não dá bote de maluco, ele não sai da posição de rolé, tá ligado? Ele vai na boa, mano.